Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E agora pra ver o showcasezinho, beleza? Não tinha esquecido, tava dando aquela atenção pro Final Boys, tá? E agora tá aqui, Tchandlesão, que muita gente equipou, né? Bora ver se ele free to playzão vai conseguir fazer um estrago aqui no PvP normal, beleza? Amanhã, possivelmente, eu vou fazer ele no PvP Elite, tá? Com umas comps mais diferentes A gente tenta levar geral em um turno só, com taxa de perfurar até o talo, tá? Mas não tem muito o que explicar, só bora Eu coloquei o Sariel verde nele, pra ver se a gente consegue dar umas debufadas nos inimigos, pra gente conseguir mais status Rumbando com os Eldos, tá bom? Só bora Embate tenebroso, Arcanjos vs... NG não veio, bom velho Bom, basicamente a minha ideia com esse time, tá? Vou explicar um pouco pra vocês O Vasileiro vai ter colocado o Fudge Classe de Combate E a minha ideia, no geral É tentar, tipo, meter ele Em taxa de perfurar até o talo Pra gente finalizar, tá, galera? Essa é a ideia, no geral Ok Já que ele fez isso, né? Bora fazer assim, peraí Vou deixar ele de choque, beleza? A gente vai ter uma porrada do Chandler Uma porrada do Meliodas E uma Uch Eu espero que a gente fique viva, né? Isso é o que eu espero Segura, Chandler, segura, Chandler Chandler Que isso? Mais papel que isso? Impossível, cara Que isso? Uma porrada? Uma? Que porra foi essa, mano? Cacete, velho Cacete Uma porrada, ele morreu Sem nem o que fazer, mas Na moral Sem nem o que fazer Que a minha ult é 1 barra 6 Ah, tá Esse satanás aqui, mano Bora, vou fazer isso aqui Pra ver no que dá Sabia que não ia tirar quase nada 1 barra 6 É triste, meus queridos Nem gritou, mano Bora, pelo menos mata Beleza, beleza, beleza Não veio nenhuma em área Pra gente destacar em geral E veio a postura de novo Quer ver? Deu postura de novo Mano, é muita sacanagem Esse time de Arcandes Eu gosto do time de Arcandes Eu particularmente adoro Não vou mentir pra vocês Meu amigo, é muita sacanagem Em todo turno Pode jogar de Arcandes Pra te ver a M Não vem em todo turno Mano, é raro A postura vir, tá Oh, meu Deus Beleza Malapada, pá Tá Tá malapada Não vai É, bora tentar matar pelo menos um Pra não ser humilhante Beleza Aí, brincadeira Ixi, mano Viajei Vamos ligar no Hit Aqui, quer ver? É brincadeira É brincadeira, Sariel Porra, velho Que ódio Beleza, bora mais uma Me irritei Vou trocar o Food Bora lá Vou colocar Classe de Combate Oh, taxa de perfurar Vamos lá Ok, né Cara O RNG é bom, mano Beleza Pelo menos é É, não sei Ruta é vermelho Oh, meu Deus Tóxicos Enfim, bora Não sei o que vai dar pra fazer aqui Tá Mano, o nosso chão é tipo papel Sabe papel? Pois é É, vai ter Fraco, fraco Tem que aguentar as porradas, mano Fraco Que ódio, bicho Esse pessoal fraco Fica se escondendo, meu irmão Bora pro X1, cacete Olha o meu time, mano Isso aqui é papel Pega uma porrada e morre, velho Ai, ai, tá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, isso Pegar logo a ult Vai ficar logo assim Meu Deus do céu Vou pegar de uma ult Aí já tá vendo Se é 6,6 Já vê que é 1,6 Vai falar Vixe Vai nem coçar essa ult aí E realmente É, ainda vai tirar Obrigado por tirar a ult Eu não queria ultar mesmo Eu só fiz isso pra Ai, o que é isso, Tion Com carinho, porra Pegou a ult do vagabundo Beleza, beleza Temos uma chance Temos uma chance Temos uma chance Tá É pequena Pequenininha Pequenininha Mas temos uma F Então, bora tentar Bora lá Boa Boa Gostei do que eu vi Já gostei Bora Boa Agora só mita Miliodas Mita, garoto Boa, galera Aí sim, pai Calma aí Calma Respira Otário Tu achou Não, ainda nem vou falar nada Que tem o satanás do Golter vermelho Pra ficar travando a gente Nem vou zoar, né Bora lá Mas gostei do resultado Gostei Pude deixar De perfurar Deu certo Ó Frouxo Frouxo, meu irmão Vai ficar aí Nesse medinho De ficar se escondendo Ó Otário É muito otário Um maluco desse, mano É doido, né Mas beleza Vamos lá Fica duas lutas na minha boca ainda Pra lascar Mas minha vida Nem vou poder ruxar Mas eu vou ruxar aqui mesmo Só pra... É Ele ficar Meu Deus do céu Se esse bicho lutar, meu irmão Eu vou pro céu Exatamente Vamos lá Se liga Se eu lutar, meu irmão Jesus, você vai conhecer Avisando Vou tomatar Mas o Chandra Com certeza morre, tá Com certeza Pensa num desgramado Papo Meu Deus Só era o Chandra, cara Oh, meu Deus Um barra seis flopado Levou geral Frouxo ainda fica zoando Se acha o cara ainda Travando os outros Fraco Fraco, meu irmão Te falta ódio, meu irmão Bora mais uma Beleza Começamos uma RNG vem pra... Não veio RNG padrão, né Tudo bem Possivelmente que vai atacar a gente aqui Ele vai botar postura Daquele jeito que a gente já conhece, né Então bora fazer isso Tá Aí a gente vem de Chandra E de Meliodas Beleza Boa Calma, respira aí Respira Se quiser matar a Meli Mata Boa, já gostei do que eu vi Nice Foi bom Bem um monte de cards Boa Mais um, mais um, mais um Aff, Chandra Vou jogar, cara Enfim, já acabou esse fight Então se a gente começar, cara Esse minha RNG é maneiro mesmo Três cards de taxa de perfurar Meliodas Ou então dois do Chandra E dois do Mad Cara Vai fazer um estrago brabo, velho Tá Eu tô puto com aquele maluco lá de 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 Goulter, né Ainda se acha ainda O rei da cocada preta, mano Rapaz Aprender a jogar, rapaz Vem pro x1 franco, mano Tô indo com menos um aqui no time E não tô reclamando, velho Oxe Aff, velho Porra Chandra é mais papel que Mano, vocês viram aquele x1 da Elizabeth, velho Vocês viram aquilo, mano Não Cara, foi vergonhoso, ó Uma porrada, mano Uma porrada ele foi de base, velho Uma Não Uma Ué, doido, né Boa Próximo Opa Beleza A gente não começou Talvez a gente perca Ok Faz parte da vida perder Mas Vamos ter uma possibilidade De fazer um teste bem maneiro E ver O desempenho do time Mas a gente morra, mano Isso vai Tô nem aí, não Aqui é pra testar Pra ver se a parada é boa ou não é Tá ligado E real Vou ser sincero que esse time O Chandler Tá Tá me decepcionando Pra caramba, velho Porque Era um personagem que eu jurava Que ia ser monstro Assim, tipo Monstro mesmo, tá ligado Mas não Tá Uma Dois Deixa eu ver aqui Se essa desabesta de Tarmiel Não Beleza Ahn Papá E é isso, velho Bora F F F1, tá Bora É brincadeira Bora ver 103k Bora comparar com o do Meliodas Beleza 103k Mele 177 Cara 177 De dano Tá E esse é A gente meio que se lascou já Mas mesmo assim Eu queria fazer o teste Só faltou o que aí Tá galera Faltou um card em área Pra gente matar dois personagens De uma vez só Vem um Starussa Foi bom Gostei Boa Deixa o Tchandre Vida Pra ele dar um É brincadeira Elisa Não, Elisa Tchau É o Tchandre, né Tudo bem Quer dizer Nada bem, né Mas tá Vida é assim A vida do líder Porrada Aí eu mato Tô com medo de não matar, né A gente dá de porrada aqui Aí é que a gente mata É Bora fazer assim Meu Deus Ei Isso é de viadagem Mata-se a M Não matou Infligir tudo Merece morrer Por que tu não matou Esse otário, bicho O infligir não matou Tá de sacanagem Com a minha cara, meu irmão Tu é doido, é Tá Um Yare Um Yare Um Yare É, meus queridos Lascou Porque a Margaret Tá com um cardzão Level 2 E se pá é um buff Tá Se pá é um buff Que ela utilizou E depois utilizou a Elizabeth Olha aí Depende Eu nem vou falar nada Se vacilar A gente não consegue Não 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 é brincadeira É Não consegue Não consegue Depende Se vir uma ult No melhor Segura, time Ei, time Ah Vamos lá, vai Tu é doido, é Cliquei errado aqui Bora mais um, mano Tô tentando, Chandler Tô tentando gostar de demônio, cara Mas tá complicado Opa Beleza Time de ban É legal, né Pra gente ver Porque a gente não testou Contra time de ban Então, vamos lá Vai ser padrão Chandler Ixi Ixi, page win Vixe Brincadeira, hein Brincadeira, cara Beleza Boa, boa Vamos lá Vamos fazer a jogadinha padrão Lá do capeta Win Boa 100k 109k Meliodas Boa Boa, Chandling Boa, Chandling Quer dizer Agora que eu me lembrei Que temos o Reinhard, né O bicho é o sapo Ruxou a ult Pichando que vai lutar Lindo É brincadeira Calma Calma Boa, tá Foi boa É brincadeira, time Ai Tá Show Show, show, show Vamos matar dois logo Agora é Forrada em área Tá Agora é Pá Que eu acho que mata Não é possível Que vai ficar vivo É nada Tô com medo de ficar vivo Tá Aí depois tu escolhe Starossa, tá Todo mundo com infrigir Lindo da mente Boa Aí tu escolhe Quanto critério Existiu E é isso Contra time de ban Se você começar Sua chance é bem grande De ganhar Mas o cara foi meio burrinho Tá Na minha opinião Eu teria ido Full Chandler Tá Quando matava logo um O adversário Possivelmente ia conseguir matar E E aí né Ficava na vontade Com um boneco a mais Beleza Mas mesmo assim Tava bem ruim já pra ele Pelo menos tinha levado um Pelo menos é o que eu faria Voltamos aqui Basicamente ficamos no mesmo lugar O time chega a ser interessante Mas o Chandler é muito Muito papel Se o adversário perceber isso E focar nele Vai conseguir matar muito fácil Tá Diferente cara Vou comparar com Dois arcanjos Que são Normal banner também Que nem ele Sariel Verde E Tarmiel Red Cara E são Tarmiel É a melhor associação E bora comparar com Sariel Que é um personagem Basicamente igual ali Normal banner Padrão E o bicho Não é papel Como esse filho da mãe Lógico Ele não tá com skin Não tá com nada Beleza Mas o bicho é muito papel Se fosse um personagem Vermelho Eu não falava nada Por exemplo Reinhard Espancar ele Bonito Normal cara Tem vantagem Mas a Elizabeth Ela bate normal Ela não bate com vantagem Tá ligado E um Level 1 Se eu não me engano Nem foi um level 3 E matou Fácil 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 Muito papel Mas eu gostei Lógico Nem se compara Com algo Sei lá Com Vamos dizer assim Com o que eu imaginava Do anime Nem se compara Mas Olha Aflito Gostei do aflito dele Tipo assim Cara o que aconteceu Tá osso Tá osso Netmarble Tá osso E é isso Não sei Netmarble Realmente não gosta De demônios Amanhã eu vou trazer Mais um vídeo Com ele no pvp Mas esse lance De combar ele Com ele dark Full ataque Em área De taxa de perfurar É bem absurdo Vocês viram Cara Matar um time Fazer com o Rugal Hein Ei Daria um Daria um choque Mas a passiva dele Não ia funcionar Né manos Que ódio Esse negócio Da passiva É só funcionar Com Com demônio É um saco Manos Só funciona com demônio Essa M Saca só Tem que ter um aliado De não sei o que Não sei o que Como é que Aqui tá Aliás Os heróis capazes Aqui né Mudou Tem na tradução Que são demônios E heróis comandamentos Então é um saco É isso É um saco Vai fazer o que É a vida Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Me diz aí O que você achou do Chandler Achou interessante Achou mais ou menos Eu achei Bem meh O cara que matou O rei das fadas Gluckzinha E o rei das fadas Drohli Deveria ser um negócio Absurdamente forte Ou pelo menos Forte Não precisa ser o mais roubado Do jogo Ou bem legal Abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau